Olá gente, sou a doutora Priscila Pereira, esse é o canal Tudo Sobre Cabelos, onde toda semana tem dois vídeos aqui pra vocês com novidades, com questões de cuidados, de doenças do couro cabeludo. Então não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma novidade, se você gosta desse tema. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre o minoxidil oral. É um medicamento que está em alta, tanto pro tratamento da calvície, mas também pode ser utilizado em outros tipos de alopécia. E vou comentar sobre algumas dúvidas em relação a esse medicamento que eu tenho recebido no Instagram. A primeira questão, se o minoxidil oral pode ser utilizado tanto para homens quanto para mulheres? Sim, existem estudos que foram utilizados em homens e em mulheres com boas respostas. No entanto, a dosagem é diferente. A mulher geralmente ela responde já com uma dosagem menor e o homem muitas vezes acaba sendo necessário a gente utilizar uma dosagem maior. Muitas vezes eu me pergunto em relação a dosagem, se um miligrama, qual seria a dosagem correta e tal. Gente, isso você deve estar avaliando com o médico que está te acompanhando. Jamais você vai pegar uma dosagem aqui de um miligrama que você viu na internet e vai tomar esse medicamento. Até porque esse medicamento ele é manipulado, é um medicamento que ele é pronto com a receita médica em farmácias que são capacitadas para prepararem esse tipo de medicamento apenas com receitas controladas. Porque é um medicamento que assim como qualquer remédio ele pode ter riscos. Então a gente tem que avaliar as indicações e as contra indicações do paciente para utilizar o minoxidil. Me perguntam muito em relação ao uso do minoxidil oral com a solução, se os dois teriam uma eficácia semelhante ou se o oral seria melhor. Algumas pessoas já fazem um tratamento com a solução há muito tempo e com essa novidade do minoxidil oral estão na esperança de ter uma resposta melhor. Mas os estudos que existem atualmente eles demonstram que a solução e o minoxidil oral eles estão em um grau pareado de equivalência. Ou seja, o medicamento oral a princípio ele ainda não se mostrou mais eficaz. Mas é algo novo, tem muitos estudos novos que eles estão sendo realizados. Então quem sabe algum dia isso mude. Mas a princípio a solução e o remédio oral eles teriam o mesmo grau de eficácia. Então para quem que a gente vai indicar esse medicamento oral? De preferência aquele paciente que às vezes não suporta, não tolera muito esse tratamento de ficar pingando o medicamento. Para aquele paciente que às vezes está usando a solução por um tempo e que não vem apresentando uma resposta. Às vezes ele pode responder de uma forma diferente com o remédio oral. O paciente que a gente precisa de uma regularidade maior dele no tratamento. Que a gente sabe que às vezes com a solução as pessoas elas não aplicam com a frequência ideal. Aplica menos do que deveria. Aplica só quando lava a cabeça. Então tem N fatores que podem interferir na eficácia de quando o paciente está usando a solução de minoxidil. E com o remédio oral, quando a pessoa toma o comprimido, isso facilitaria para uma adesão maior ao tratamento. Se vocês tiverem mais dúvidas em relação ao minoxidil oral, podem escrever aqui. Se você conhece alguém que precisa saber desse conteúdo, não deixe de marcar e de compartilhar também. Em breve eu monto outros vídeos esclarecendo mais as dúvidas de vocês.